Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, no vídeo de hoje eu trago uma dica muito top para quem curte personalização e esse aqui é um dos temas mais bonitos que eu já vi na loja de temas da Xiaomi, eu não sou muito fã de tema não, de deixar muito papagaiado e tal, eu curto mais alterar a central de controle, os ícones aqui da barra de status, mas devo confessar que esse tema aqui está muito lindo, está muito top mesmo, gostei do pacote de ícones, gostei como são exibidos os aplicativos aqui dentro da pasta, Gostei do multitarefas aqui que tem um botãozinho do iOS para você fechar aqui todos os aplicativos que estão abertos em segundo plano, ele também tem suporte ao dark mode, funcionando perfeitamente no dark mode, está muito bonito mesmo, eu gostei demais como vocês estão vendo aí, funcionando no dark mode perfeitamente, gostei de tudo, gostei aqui na tela de bloqueio também, a gente tem a centralzinha aqui do iOS, certo? E também na abertura aqui, ele joga a wallpaper para cima e depois vem diretamente aqui para a home screen, para a gente baixar esse tema é muito simples, primeiramente vamos entrar aqui nas configurações, vamos até configurações adicionais e aqui você vai colocar na região índia, altera aí para a região índia, depois que você baixar você pode voltar para a região que estava, não tem nenhum problema, e alterando para a região índia também não vai alterar nenhuma funcionalidade do seu dispositivo, é só para a gente poder baixar o tema mesmo e depois você pode voltar aí para a região que estava, aqui agora vamos entrar na loja de temas e aqui você vai procurar por esse tema aqui ó, o nome do tema vai estar aí passando no vídeo e o nome do tema é esse aqui ó, iOS Icon Black, certo? Baixa aí esse tema e você pode personalizar também a aplicação, o que é que eu quero dizer com personalizar a aplicação do tema? Você pode apenas utilizar os ícones, você pode apenas utilizar a central de controle, você pode aplicar o tema inteiro e para isso se você quiser aplicar o tema inteiro é só entrar aqui em temas e aqui aplica o tema inteiro, certo? Se você quiser aplicar somente a central de controle Personalizar temas E aqui você escolhe o que você quer aplicar Se você quer aplicar só a central de controle Você vem aqui na opção de central de controle E aplica somente a central de controle Mas o tema completo está muito bonito E vale muito a pena utilizar ele completo Como vocês estão vendo aí Gostei de tudo Central de notificações também fica black mesmo aqui Muito top Então é isso Não se esqueça de deixar o seu like Estamos juntos e até a próxima Tchau